Olha, olha pra mim Chupa, gostosa, me dá pra sair aqui Chupa, olha pra mim Chupa, gostosa, me dá pra sair aqui Chupa, só pode E toda a chupa, vai, 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 vai Olha, fica aqui, do céu, não vai se soltar Olha, fica aqui, do céu, não vai se soltar Fale que é o fim de círculo Você tem que fazer o nosso mestre Fale que é o fim de círculo Fale que é o fim de círculo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.